Aoba! Hoje a gente vai falar do nosso retiro que a gente fez de 10 dias de silêncio. Vipassana. A gente vai apresentar um pouco do que foi essa experiência pra gente. Solta a vinheta. O que é Vipassana? É uma técnica de meditação de milhares de anos. 2.500 anos, aproximadamente. E a proposta do Vipassana é que a gente se observe... Lá no fundo, na raiz do ser, o lugar mais profundo da existência. Esse é o objetivo da meditação Vipassana. Acabar com o sofrimento. Essa é a iluminação que o Buda teve no seu período de iluminação. E Buda a gente descobriu, por sinal, que Buda não é uma pessoa só. Tiveram vários Budas, que Buda significa iluminado. É uma qualidade de uma pessoa. Não é uma pessoa específica. Um desses Budas entendeu que pra gente estar em paz e se relacionar com as outras pessoas, compartilhando amor, compaixão e boa vontade, a gente precisa entender como surgem as sensações no nosso corpo. Como que essa sensação se manifesta no seu... fisicamente, né? Porque toda sensação manifesta alguma coisa fisicamente. Não importa se é felicidade ou tristeza. Desde tristeza profunda, depressão, até a felicidade mais avançada. Ela vai manifestar alguma coisa no seu corpo. E o que o Vipassana faz é fazer você sentir as sensações do seu corpo a todo momento. Observando. Observando. Você começa meditando lá, tranquilinho. E aí ele começa falando que você tem que só observar o pontinho do seu nariz, assim, entrando e saindo o ar. Aí você fica um dia inteiro fazendo isso. Chama ar na pana. É. Aí no dia seguinte você sente o ar entrando lá dentro. Aí você tem que sentir o ar nas encostas. E aí você fica o dia inteiro, no segundo dia, fazendo isso de não. Mas... E aí no terceiro dia... Não é uma respiração intencional. Sim. É ter simplesmente a consciência da nossa respiração. Natural. Se eu só tô assim, ó... Normal. Eu tô conversando. Tô respirando normal. Minha respiração não tá muito profunda. Tá rasa. Então eu tenho que observar. E com o fluxo da respiração. Isso faz parte do meu corpo agora. Faz parte desse momento essa respiração. Essa é a realidade do momento. E o que eu vi passando a fala é pra observar a realidade do momento. Não importa qual que ela seja. Você não vai mudar. Você não vai cantar mantra. Você não vai ficar visualizando imagem de qualquer outra coisa. Nem verbalizando. Nem verbalizando nada. Isso que é bem legal. Que eu achei muito, muito, muito legal nessa técnica de meditação. É que é um negócio não religioso, assim. Mesmo sendo de origem budista. O budismo, na visão do Goenka, é uma filosofia mesmo. Porque o próprio Buda, ele era um filósofo mesmo. Ele era um cara que entendeu a realidade da vida. E ele não pregou nenhum dogma, nenhuma coisa. Ah, você vai ter que ajoelhar sete vezes na frente de uma manga. E falar ave manga doze vezes. Pra ela depois cortar um pedacinho de cima e comer. E aí você vai obter iluminação. Como a maioria das religiões são. Infelizmente tá cheio de dogmas, assim. Os caras ficam batendo a cabeça na parede lá. Tem outros que ficam fazendo... Não é uma devoção. É o caminho, é uma conversão própria. Do sofrimento pra felicidade. A arte de viver nesse momento. E entender que tudo que acontece com a gente surge e desaparece. Surge e desaparece. Tudo é isso. Essa é a lei da natureza. Não é a lei de nenhum Deus. Ninguém fez isso. Ninguém manda isso. Essa é a lei universal. Que cabe a todos. Esse mando não manda também não faz diferença nenhuma. Isso existe, né? Isso existe. Essa é a lei universal que serve pra qualquer coisa. Qualquer pessoa. É a lei natural, né? As plantas, tudo. Tudo obedece a lei natural. E é isso que ele fala. Que a gente tem que entender a lei natural. A lei natural das coisas, né? Do universo. De como as coisas funcionam. Da ação e da reação. E é bem isso. A gente começando a entender essa ação e a reação. A gente começa a ver como a gente reage a cada ação. Toda a ação que vem do mundo. Que entra pelas nossas portas sensoriais. Olho, ouvido, paladar, tato. Elas causam uma sensação na gente. E o que a gente vai fazer a partir disso é observar essa sensação. Pra tentar entender da onde que vem, né? O sofrimento. No caso, a técnica usada pra eliminar todos os sofrimentos, né? Esse seria o auge, né? A iluminação. Seria uma pessoa que não tem mais sofrimentos na vida. Que ela consegue não reagir às coisas, né? É só observar. Ela vai continuar sentindo alegria. Vai continuar sentindo dor. Vai continuar sentindo tudo. Ela continua sentindo tudo. Ouvindo, vendo, sentindo o gosto. Mas ela não vai reagir com aquela paixão, né? De, ah, eu quero, eu quero, eu quero. E nem com aquela aversão. Tipo, ah, eu não quero, eu não quero. Que bosta. O que acontece é... É o que acontece na maioria das religiões também. Se a gente se apega à comida, como você tava falando, assim. Ah, hoje tem um chocolatinho de sobremesa. Aí amanhã tem. Ah, hoje tem um pavê de chocolate de sobremesa. Aí no terceiro dia não tem. Só que você se apegou às sobremesas passadas. No terceiro dia, se não tem, e você se apegou, você vai sentir uma frustração. Depressão, né? Eu vou ficar... Puta, eu queria ter aquele pavêzinho, porra. Principalmente quando a gente tá falando de uma substância altamente viciante, que é o açúcar, né? A gente tem aquela sensação e ela não vai embora. A gente alimenta isso e traz pro físico. Então tudo começa na mente e a gente traz pro físico. Como a gente começou a sentir essas sensações, né? A gente começou a perceber a respiração natural. Perceber essa partezinha. Depois perceber a parte de dentro do nariz. E aí no terceiro dia, eles falam pra você perceber toda essa parte de cima do lábio. Entre o lábio, né? Que é a parte do bigode, né? Toda essa parte aqui. Aí você tem que focar toda a sua atenção ali. E aí ele fala qualquer coisa. Você pode sentir qualquer coisa. Pode ser... Hortência. Troubling sensation. Digling sensation. Or maybe an itching sensation. Or maybe a troubling sensation. Aí ele fica repetindo umas 12 mil vezes. E sabe dar vontade de dar um tiro dele, né? Mas é legal. Mas é legal. É legal. Porque assim, ele fala várias sensações que pode ter mesmo. Por exemplo, na cabeça eu sentia que formigas andavam pela minha cabeça. Mas isso eu já sentia há um tempo na minha vida. Eu ficava pensando... Nossa, que senso. Será que as outras pessoas sentem isso? Às vezes eu sempre tenho uma formiga andando e eu sempre faço assim. E aí eu comecei a perceber que não. Ou tipo umas coceiras que parece que um painel longo picou assim. E eu ficava... Se no final da meditação não tiver uma picada, eu estou louca. Meio as vezes merda no meu pescoço. Eu ficava tipo... Que pariu. Eu quero montar para essa merda. Caralho. Depois que a gente começou a sentir a sensação do bigode. Eu sentia uma coceira aqui, assim, às vezes. Sentia às vezes um pouco quente. Sentia algumas sensações bem sutis. Que a gente nunca para para perceber. E a gente passa um dia inteiro só observando essas sensações do bigode respirando. Eu estava sentindo o meu bigode assim. E aí eu comecei, pô, a meditar assim profundamente. Eu estava num estado assim, tipo, pô, relaxado o corpo inteiro. Tranquilaço assim. Só sentindo mesmo. Eu estava sentindo profundamente, assim, tipo... Parecia que estava uma sensação bem sutil, assim, mesmo. Tipo, pinicando, assim, mesmo. E aí eu falei, nossa, será que eu consigo sentir essa sensação no corpo inteiro? E aí eu, com a minha mente, eu tentei expandir essa sensação para o corpo inteiro. Para tentar sentir essa mesma sensação em todas as partes do corpo. E foi tipo uma explosão, assim. Eu, tipo... O negócio expandiu para o meu corpo inteiro, assim. E eu comecei a sentir em cada parte do corpo, assim, eu falei... Mas pinicando? Não, não pinicando, mas, tipo, sentindo mesmo. Todas as partes do corpo. Sentindo, tipo, todos os pelos, assim. É, tipo... É, exato. Tipo, como se eu fosse... Todos os poros. E isso junto com a sala, assim, tá ligado? Tipo, meio que... Sei lá, era como se eu fosse a mesma coisa, assim, junto com tudo, tá ligado? E aí eu falei, nossa... Eu tava, tipo, cracudo, assim, tá ligado? E eu acho que essa é a sensação de flutuar, né? Porque você sente que tá atravessando, assim, né? Que a gente é, tipo, um fantasma. Depois que você começa a entender como observar sensações no corpo, depois que essa sensação daqui passa para o resto do corpo, cada parte do corpo tem sensações diferentes. Tem alguns lugares que dormem, alguns lugares que é bom, outros lugares que você não sente nada. Então, assim, vai mudando. No final, virou uma brincadeira, assim, né? Porque eu ficava... O que será que vai vir agora? Será que vai vir coisa ruim? Será que vai vir coisa boa? E aí depois, no quarto dia, começa a ouvir pássaro mesmo, né? Que é a meditação que você começa a sentir todas as partes do corpo. Você tem que passar de partezinha em partezinha, como se você tivesse tudo que você tava sentindo no bigode, na área do bigode. Você tem que passar para o nariz, aí depois você vai subindo para a testa, para a cabeça. Aí você vai descendo o ombro, tal, o braço. E aí você vai praticando isso. Cada partezinha do corpo você começa a sentir. Tem muita gente que não consegue sentir, tipo, que sente ar em branco, que não consegue sentir nada, assim. Tem de tudo. Cada pessoa é totalmente diferente da outra. Sente sensações totalmente diferentes. Não tem como a gente comparar. Porque elas se manifestam diferentes, exatamente. O objetivo de sentir essas sensações no corpo inteiro é essa. de entender quais são as sensações que a gente tem quando alguma coisa ruim acontece, quando alguma coisa boa acontece. Em todos os momentos, para a gente se conhecer e pensar antes de simplesmente reagir. Por que que quando alguém vem com ofensas, eu retribuo com mais ofensas? O que a gente costuma fazer é tomar pedrada, pegar a pedra do chão e tacar na cara dele da voadora, né? Acho que o bom da gente não poder conversar é que você começa a perceber isso no dia a dia. Você tem que escovar os dentes, você tem que compartilhar o banheiro com outras pessoas. As coisas vão acontecendo no dia a dia. E você já começa a perceber como seria a sua reação dentro de si e fora. Então a gente tem essa conversa sobre o que acontece dentro da gente e fora. É sempre essa dança do que está acontecendo a todos os momentos. A Nietzsche... Chamar Nietzsche isso. É a lei da impermanência, né? Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Esse vídeo vai passar. Dores físicas passam. Toda a sociedade humana vai passar. A graça passa. A planta passa. A uva passa. Acabou o vídeo, acabou. Vamos comparar. O modo que a gente age com o outro é como a gente está agindo com a gente mesmo. Se a gente está ofendendo alguém, a gente está sendo violento com a gente mesmo. Quando eu estava meditando, eu lembrei de uma frase que meu pai sempre fala. Cada um dá o que tem. E é bem isso, né? Cada um dá o que tem. Se você tem coisas boas para dar, você vai dar coisas boas. Se você só tem mágoa dentro de você, só tem ressentimento. Tipo, um Bolsonaro, assim, um feliciano da vida. Os caras só vão distribuir mágoa e sofrimento. E todo mundo sofre. Todo mundo tem momentos ruins. E todo mundo tem que lidar com a negatividade. Não tem como. Existe. Não vai deixar de existir. Mas como a gente está lidando com isso? E é por isso que ele fala tanto do Silas, né? Que é a moralidade de você praticar as coisas boas, né? De ser uma pessoa justa, né? De praticar o bem. De sempre estar fazendo coisas positivas, né? E isso tem que estar junto com a meditação. Porque não adianta você só meditar e buscar iluminação se você for socialmente uma bosta, né? Uma pessoa que... E se for muito egocêntrico. Egocêntrico, assim, tipo... Quer acumular muita riqueza pra quê? Não é porque um Deus vai te julgar. É porque essa é a lei da natureza. Se a gente coloca lixo no solo, o solo vai empobrecer e vai dar um alimento pior pra gente. Tem que ficar uma hora sem se mexer. Não é mesmo? Tem alguns momentos que algumas partes começam a doer. E a hora que começa a doer, é a hora de você começar a prestar atenção. Centímetro por centímetro. Onde é a raiz dessa dor? O que eu tô sentindo em volta dessa dor? E aí você começa a entender que aquela dor que você tava ali, nossa, nossa, tá doendo muito. Quando você começa a perceber de pedacinho em pedacinho, não é tão dolorido. Dói. Dói. Mas aí você começa a perceber a dor. Ela faz parte da gente. A gente aprende com ela. Obrigada a dor. E foi o maior ensinamento pra mim, assim, que o apego e a aversão a qualquer coisa, material, emocional, qualquer coisa. O mais legal também é que tinha pessoas de 20 a 60 anos. Dezoito. Tinha moleque de 18 anos. Então tem de tudo. Tá todo mundo buscando. É uma beta... Meta... Bávana. Bávana. Meta Bávana. Que era o momento depois da meditação, tudo aquilo. Eu fui numa posição tranquila, agradável pra mim. E agradeço. A tudo. Compartilho minha compaixão, meu amor, minha boa vontade com todos os seres. Que todos possam ser felizes. Ai, nossa, que papinho de hippie, hein? E é isso que eu espero mesmo. Que todo mundo seja feliz. E o que eu percebi durante as meditações é que a gente tem encontrado muitas pessoas pelo Brasil que dão outros nomes, mas que estão nesse caminho do bem. Que estão querendo a felicidade de todo mundo. E por essa vontade da felicidade de dar o melhor de si pras pessoas, pro planeta, pras plantas, fazer com que elas próprias sejam felizes. Quantas pessoas a gente viu com um sorriso no rosto, vivendo tão felizes. Isso é tão emocionante. A minha experiência foi de choro, felicidade. Quando eu ouvi o Goenca falando que o caminho, né, de dar o melhor de si, traz o melhor pra gente. E ai eu comecei a ver o quanto a gente tá no caminho certo. O quanto todo mundo que a gente tá conhecendo nessa viagem e que a gente tem pra conhecer e que seguem a gente e que tão pensando nisso, os animais, como tá todo mundo, né, tá buscando, né, pessoas que tão buscando melhorar a vida mesmo e melhorar ao mesmo tempo que melhorar a própria vida e melhorar o seu entorno, né, porque hoje em dia tem muita gente percebendo que a gente tá num sistema podre, tá ligado? Que a gente tá destruindo a teia da vida, a gente tá aniquilando a natureza, a gente tá ficando depressivo, cheio de doença crônica e tem muita gente percebendo isso e querendo mudar. E como mudar isso, né? Agora é o ponto de mutação. Exatamente, a gente tá num ponto de mutação como tem o livro do Fritz Joff Capra que vale muito a pena. Que é muito bom, muito bom mesmo, tem na internet. A gente vai colocar aqui o link na descrição pro PDF do livro e o filme que tem também que chama o ponto de mutação que eles fizeram baseado nesse livro que é fantástico. Assusta saber que a gente vai ficar 10 dias em silêncio, não pode fumar, não pode ter contato físico, não pode ter relação sexual, não pode... Não pode ler livro, não pode escrever, não pode escrever, não pode nada. Não pode tomar sol, é bem regrado. Sim, é um negócio bem rígido, mas tem de cena. Mas teve hora que eu pensei, nossa, tô ficando louca, tem muita coisa acontecendo aqui, minha avó desistir, tá uma tortura, nossa, meu Deus do céu, que todo mundo louco aqui fazendo isso. E aí depois no final, eu percebo, foi muito importante ficar 10 dias sem falar, foi muito bom ficar 10 dias sem falar. Foi muito bom ficar 10 dias sem falar também. E até 3 pessoas desistiram nesse curso, das 80 que fizeram, 3 pessoas desistiram. Inclusive um dos caras tava no meu quarto, que eu não sei se ele desistiu porque ele era fumante ou porque tinha um cara que roucava pra caralho no meu quarto, até saia do meu quarto no segundo dia, era tipo seu pai. Não, perdia pro seu pai, perdia pro seu pai, mas era quase, quase seu pai. O cara, ele era um trator, assim, eu até mudei de quarto e eu continuava ouvindo ele roncando, pra ter uma noção. O cara da foda, Leandrão, cê é foda. A conversão de todos os seres do planeta, independente de religião, tem que ser do sofrimento pra felicidade, não de uma religião pra outra, de uma crença pra outra e competir tudo isso. A gente tem que se converter. Meu Deus, está certo, o seu está errado. O fundo de todas as religiões é a paz e o amor. E é isso, a gente tem que pregar a paz e o amor e a vida. A gente é tudo ser humano. A paz e o amor. A partir dessas reflexões dentro de si, a gente começa a perceber as nossas atitudes no exterior, em tudo, no que a gente come, no que a gente usa de cosméticos, em como a gente se comunica com o outro, em como a gente planta, em como a gente se educa, em como a gente faz tudo. em como a gente vive em sociedade, em como a gente está vivendo em sociedade, em que civilização que a gente está construindo, com todas essas nossas atitudes. A gente está totalmente desconectado, essa que é a grande verdade. A gente está desconectado da paz e do amor. Desconecte, desconecte. Sai dessa porra de YouTube e vai fazer o, sei lá, vai meditar e vai plantar árvore. Teve momentos também que eu me emocionei de olhar para o lado e ver tanta gente buscando o melhor. É muito bom saber que tem muita gente se transformando, como a gente, como vocês. Estamos juntos, a gente não está sozinha. Parcer com mães, com estudantes, universitários, todos os perfis que estão buscando e às vezes se sentem sozinhas por não ter muito ah, eu estou tentando a descolarização, mas eu não sei o que fazer. Ninguém perto de mim faz isso, eu sou condenada por isso. Então estamos juntos. Nessa caminhada. Nessa busca por um mundo diferente. A gente está aí solto na imensidão do cosmos, totalmente totalmente vulneráveis às leis da natureza. Totalmente imersos nas leis da natureza e nas leis de que é a lei da impermanência. Tudo isso aqui vai passar. A gente vai se dissolver na imensidão do cosmos, no tempo e no espaço. Adeus. Você viu um dia que você peidou? Não, alto. Alto eu não peidei. Não? Mas teve um cara que peidou. Mas teve um cara eu achei que era você. Mas isso é possível. Ele tacou um foda-se agora. Fodeu. Eu não peidei na sala de meditação. Não fui eu que peidei. Mas eu peidei umas duas, três vezes ali que o cara do meu lado ficou assim. Jura por Deus? Alguém, você tem problema. E aí depois eu falei pra ele eu não sabia que ele tinha que você ficou colocando fui eu que peidei ali do seu lado. E a gente rachou o bico todo mundo junto.